Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e lembrando as três pessoas que mais comentaram no meu último vídeo foi a Manu, a Lauren e o Tomi Oco. Se você aí quer aparecer no meu próximo vídeo, comenta muito nesse vídeo, curte, compartilha que eu tenho certeza que você vai aparecer no meu próximo vídeo e vamos pro vídeo de hoje. Hoje eu vou fazer você dormir profundamente, profundamente. Eu espero muito que você goste do vídeo, se inscreva no canal, curte. Esse é o famoso banho de gato, os mais pedidos nas minhas lives de ASMR. E aí oi 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 do oi Vamos lá! O que é o que é o que é? É muito bom! A gente não pode gostar de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar. Vamos lá. É muito bom. Vamos lá. É muito bom. 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 Amém. Então, vamos lá. É muito bom. É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muito bom. Tchau, tchau.